É um desafio. É muito difícil. Eu fiquei quatro anos. Esse daí dá pra entrar na listinha dos maiores desafios que a gente teve. Vamos falar sobre tênis então, porque, cara, olha só. Eu tava no mercado de skate. Naquela época eu não existia o street style, a moda streetwear. Então a gente era ou marca de skate ou marca de surf. 2011, quando eu comecei. E a gente, pra ser marca de skate, ou tu fabricava ou skate ou tênis. É, ou shape, ou roda, ou truque, ou o tênis. Ou acessório, peça, ou tênis. E aí, durante muito tempo eu fiz shape pra caramba. A gente vendia pra caramba e tal. Mas chegou um momento que o skate vai assim, né? Sobe e desce e tal. Aí quando o skate tava na malhação, vendia pra caramba. A gente estourava de vender. Não dava conta. Mas depois teve uma queda. O skate não tava mais em alto. Não era mais moda andar de skate. O que a gente faz agora? Não tava vendendo esse negócio. Ah, vamos fazer tênis. Em 2015, comecei a projetar. Em 2016 a gente lançou a primeira coleção. E, cara, a gente passou por umas quatro fábricas. Eu até descobri uma vez que teve uma fábrica que fez uma produção gigante. Deu tudo errado, não entregaram. Aquele tipo de coisa que tu vai lá, faz a corrida de venda, com o mostruário tu vende. E aí a fábrica, licenciado, sempre foi licenciado. Cara, era pra entregar em três meses. Dois meses. Seis meses não entregou. Até uma situação engraçada. Eu tava impaciente já. Cara, o representante vendeu. Foram, acho que começou com... Não sei se foi entre 500 e mil, pá. Não sei o número exato. Chego um dia eu falando à noite com o dono da fábrica. Aí eu chego pra ele e falo assim, cara, quando que vai faturar? O Luiz tá me cobrando. Tá me prejudicando até a venda da confecção, que é o nosso... Né? Nosso carro-chefe é confecção. O tênis é um projeto ainda. Não, semana que vem tá pronto. Não, então beleza, cara. Semana que vem? Semana que vem. Isso era às sete horas da noite, né? Porque a gente usava o Skype, hein? Tá falando com ele pelo Skype. Eu desliguei o Skype e falei, tô indo pra Novo Hamburgo. E eu tô em Tubarão, Santa Catarina. Quatro horas tô em Novo Hamburgo. Cara, eu fui pra casa, jantei, dormi umas três horas e peguei o carro pra Novo Hamburgo. Sete da manhã ele foi abrir a fábrica e recebeu o funcionário. Bom dia. Não vim ver como é que tá a produção. Tá onde? Ateliê de corte? Costura? Acabamento? Tá na linha de produção? Linha de montagem? Ah, tá na finalização, né? Aí conversa vai, conversa vem. Cara, não tem tênis pronto, não tá rodando a produção? Nem chegou a camurça. E o cara também não tinha grana, tá? Eu não sei o que tava acontecendo naquele momento. E eu falei, cara, eu só saí daqui hoje com isso resolvido. Sentei na mesa do cara e só saí de lá com as minhas navalhas, né? As facas, os projetos, tudo. Paguei o cara e fui através da outra fábrica. E aí fui fabricar uma outra fábrica e me entregou, sei lá, 400 pares de tênis ruim, mas qualidade péssima. Aí eu falei... Tênis não tem meio do caminho, assim. Ou é péssimo ou é bom. É muito louco. E aí eu entreguei pros lojistas, lojistas reclamaram. E eu recebi o estoque do site também, que a gente já vendia bem. Eu acho que foi uns 200 pares pro site. E daqueles 200 eu devolvi 100 pra ele. Eu falei, cara, isso aqui não tem como vender. Tipo, um tênis assim, ó. Sola torta. A gente é mal de pé de pato. Devolvi as caixas tudo lá em torno de 100 pares. Um ano depois, ou seis meses depois. Cara, que legal. Tá vendendo na galeria do rock, né? Vendendo na galeria do rock. Não tem cliente na galeria do rock. Não, viu os teus tênis lá na vitrine? Eu não acredito. O cara, no fim, foi negociando. E aí foi parar o tênis, que era ruim, na galeria do rock. Mas ele te pagou o royalties disso? Hã? Não. Foi tipo, pra mim não perder, ele me endenizou o produto. E o combinado era, né? Cara, queima, corta as etiquetas e faz o que tu quiser, né? Tira o logo da marca e já era. Mas não foi feito. E por que eu tô falando isso? Porque é um desafio. A gente aprendeu a trabalhar com moda e roupa e confecção. Tênis é outro universo. Outro universo. E aí, na pandemia, a gente acabou focando em outras coisas. Ah, vamos focar no e-commerce. Ia abrir rede de loja e tal. Tava com um projeto, uma franquia. É um projeto de franquia com loja própria, já. Uma flagship bonita no shopping, assim, que a gente ia escalar. Chegou a pandemia e eu rapidamente, cara, peraí. Não é físico agora, é online. Vamos focar no online. E o tênis, como o lojista tá sendo prejudicado pela pandemia, a gente acabou engavetando e a fábrica também achou coerente. Botamos o projeto na gaveta. Mas eu fiquei quatro anos. Eu perdi noites de sono. Foi dor de cabeça. Se a gente vendeu, nem sei. Algumas dezenas de milhares de pares, mas foi sofrido. Como que foi pra vocês? Agora, assim, falei a minha dor de cabeça aqui, desabafei. Agora, como é que foi pra vocês começar a fazer o tênis? Começaram agora? Cara, a gente fala de tênis há muito tempo. Desde 2014. Ah, olha só. Porque a gente... Na fase do apartamento, tá? No apartamento. Tipo, primeiros passos ali da gente juntos, quando todo mundo veio. Mas a gente sempre teve muito respeito, sabe? A gente sempre entendeu que era um processo diferente. Então, o projeto ficou na gaveta até agora. E aí, a gente... 2021... 22, que a gente fez a collab com a Riachuelo. Em 2022, a gente fez uma collab com a Riachuelo. E aí, eles lançaram... A gente lançou um tênis em conjunto. E vendeu muito, assim. Um absurdo. Ah, que legal. Era o tênis da Proof. É. Era dentro da Riachuelo. Produção Riachuelo e tal. Mas vendeu muito bem. Foi um dos produtos mais vendidos ali da coleção. E aí, a gente falou, cara, a gente precisa continuar essa linha, né? E aí, começou uma saga. A gente passou por três fornecedores, só experiências ruins. Protótipo. Não chegou a distribuir. Não. A gente até lançou uma linha. Ficou boa. Mas não era o que a gente imaginava. Chegou a chegar no Multimarca ou vendeu só no site? Chegou em pouquíssimos. Pouquíssimos. A gente fez um teste mesmo. Mas o produto tá legal. Só que agora, em outubro, a gente lança um outro muito melhor. Assim, muito foda. Tá com uma das maiores fábricas do país. É licenciado. É licenciado. É. Não tem como. A gente vai abrir fábrica. Nesses dias, alguém que trabalhava em uma das fábricas... Começa o jogo de tênis com 100 mil de faca. Aham. Que foi pra sola. Aham. Foi isso mesmo. A nossa matriz de sola personalizada era 6.500 cada tamanho. Por tamanho. E aí, teve um cara que trabalhava em uma das indústrias. Ó, o fulano... Ah, foi o cara que eu fui lá bater na porta 7 da manhã. Fulano tá vendendo na fábrica. Aí eu falo assim... Ah, meio milhão acho que ele vende. Aí eu... Nem se for de graça, eu não quero tocar uma operação dessa. Porque, cara, é muito complexo. Muito complexo. São muitos passos. Desde o desenvolvimento do Protoint, porque eles fazem a mão. Depois vai pra matriz. Depois vai pra faca. Depois vai pra montagem. Aí tem toda a parte de... Cara, a cola tem que ser boa. Tem que ter... Cara, é muito complexo. Acabamento. É muito difícil. Cara, e isso me faz lembrar de uma história muito engraçada, que foi na época do apartamento, quando a gente começou a falar de tênis, porque tinha aparecido um amigo, sei lá de onde surgiu, um cara que tinha uma fábrica de tênis. Ah, sim. Que a gente não sabia muito bem como é que era essa fábrica. Mas ele falou, não, dá pra fazer o que quiser, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E a gente... Meu Deus. É o nosso momento agora. É o nosso sonho de tênis. É o nosso sonho. Aí a gente sentou. Cara, eu acho que eu devo ter ainda uma pasta com esses skets guardados. A gente desenhou os tênis. E todo mundo que tem uma marca, né, sabe que assim, o que você idealiza ali pode ser muito diferente das possibilidades, do custo e tudo mais, mas não é se sonha, né? Aí a gente pegou um pedacinho aqui de uma referência desse, um outro desse. O solado vai ser assim, o solado vai ter isso. Assim, completamente... Desconexo da realidade. Desconexo, é, exato. A gente entendia zero, assim. A gente tava começando a entender a realidade e os desafios do vestuário e a gente, de repente, alguém veio e brilhou os nossos olhos pro tênis. Aí a gente colocou, não, solado assim, com detalhe assim, parará, parará. Cara, que frustrante. Assim, porque a gente fez um modelo muito foda. A gente desenhou, a gente idealizou. Só que o cara, sei lá, nem lembro a história direito, mas ele veio. Uns modelos que ele tinha feito pareciam uns tênis de palhaço, com todo respeito aos palhaços, mas pareciam uns tênis de boliche. Era assim, enfim, era uma baita de uma conversa furada e a gente ficou muito animado, enfim. Mas foi, isso foi engraçado. Foi a mesma coisa quando eu falei com uma pessoa que entendia de fábrica, entendia, era o shoe dog, shoe man, não sei, eles têm umas expressões que, na verdade, aqui no Brasil eles nem falam assim. É o cara do tênis. Tem um nome específico que eles usam lá no sul, é na gringa, é shoe dog, né? Mas aqui tem um outro termo específico. Por exemplo, uns polos, né, Franca? Provavelmente é onde vocês fabricam, ou Novo Hamburgo? Não, a gente está no Ceará. Ah, Ceará, legal. E a gente fabricava em Novo Hamburgo. E aí o cara me leva lá, mostra as fábricas, tudo lindo, maravilhoso. Uau, é isso mesmo que eu quero. Porque a gente vê lá, é tudo lindo, né? Mostra os projetos, os protótipos lá. Cara, nossa, muitas possibilidades. E aí a gente pede as amostras com base em referência. E o cara traz, a gente olha. Nossa, diferente, né? Parece simpático. Parece aqueles tênis de sapataria que vende baratinho. Sem detalhes, sem nada. Só com a etiqueta da marca. Era isso, era isso. Só com a etiqueta. Nada, tipo um tênis genérico, totalmente zoado. E fabricar tênis sem escala é muito caro. Você tem que ter volume. Personalizado? Nossa, cara. Tem marca que corre o risco de quebrar, porque os caras botam uma grana. O payback do negócio é muito longo. Porque, cara, tu vai vender para o lojista. Até o lojista vai te pagar ali 30, 60, 90, 120 e tal. Aí ele percebeu, pô, vendeu no ponto de venda, porque demora. É uma aceitação. O público está acostumado a comprar determinadas marcas. Até ele ter a confiança de comprar um tênis da Prove é diferente. Uma coisa é vender para quem é simpatizante da marca. Mas é outro cliente lá no ponto de venda do que do online. É outro público totalmente diferente. E um outro desafio também para vender tênis, eu acho que vocês estão enfrentando, vão enfrentar, é, cara, disputar espaço na parede de tênis da loja. Isso aí é uma desgraça. Porque o cara, ele não quer saber. É novo? Cara, talvez fique até no estoque. Já aconteceu. De a gente olhar, pô, Nike, Adidas, Fulana, Bertana. Aí Nacional tem uma fileira. Aí o cara coloca a X, ou ele tira para colocar o teu. E aí eu fico, pô, cara, é difícil isso. A marca tem que ter muito apelo. Mas eu acho que vocês estão no momento, cara. Eu acho que realmente, com esse tênis, com esse calçado, feito por quem entende, eu tenho certeza que vai explodir. A gente está muito confiante. Muito confiante. A gente está muito confiante mesmo. A gente vem sentindo isso, graças a Deus, há bastante tempo. E o nosso logo e o nosso asinho está muito forte. O pessoal gosta muito de vestir o logo. Então, foi tudo muito bem pensado, assim, em relação ao design. A gente está confiante. A qualidade, o produto está forte. A marca já passou por algum redesign nessa jornada? Sempre foi esse asinho? Não, o GIF é esse design. Conta aí para a gente. Foi esse A que você criou? Foi o Cacá, a história da criação do logo. Conta, conta para a gente. Cara, a gente decidiu que a gente ia começar a marca, né? E a gente simplesmente jogou no Google, criaram o logo. E aí pegou... Alguém se identifica? Não, só que a gente nem comprou o logo. A gente tirou o print e começou a usar. Hoje em dia vocês iam acabar caindo em vídeo meu, cara. Mas e aí, botaram no Google lá... E aí a gente criou o logo, não comprou, tirou o print e começou a usar. E a gente com uns dois anos usando, três anos. Era um logo muito feio, assim. Tipo, muito estranho com a aplicação era... A gente, tipo assim, não sabia das consequências que isso poderia acontecer. Obviamente, não façam isso. Não tem resolução do bordado, não tem aplicação nenhuma que funciona. Era zero, era nada boa a aplicação. E aí foi quando... Foi nesse período... Foi dois mil... 2014, 2015. Eu tava terminando o curso de publicidade, terminando a faculdade. E aí o meu TCC foi sobre a Prove. E no TCC a gente... Eu fiz o redesign do logo, inclusive. E aí depois... Bem sucedido, hein, cara? Esse TCC, parabéns! Foi muito bom, foi bem legal, gente. Foi muito bem. E aí a gente fez um rebranding grande, assim. A proposta era bem essa, montar um plano pra uma campanha e tal. E aí foi o logo que a gente mais tarde usou em 2015. Ou 16? Foi 15, foi 15. Acho que 16 ele já tava, tipo, já nas peças e começando a rodar. É, ele fez uma transição, né? 15 a gente começou a introduzir, 16 tirou o total e ficou só um novo. Esse aí tá até hoje, então? Tá até hoje. Aí a gente... É que o primeiro logo, esse que ele falou do site de criação, ele tinha uma coroa. Tinha uma coroa dentro, assim. Aí a gente fez... Aí eu fiz essa proposta, mantive uma coroa separada em cima, mais ou menos dentro desse layout. E aí, depois de um tempo, em 2018... A gente aposentou a coroa em 2018. Em 2018, né? A gente falou, pô, não faz mais sentido essa coroa, vamos só com a assinatura. E aí, assim, a gente ouve muito dos lojistas, dos clientes, assim, o quanto eles gostam do logo. E aí isso, pô, uma parte, né, dessa confiança no processo do tênis também foi, pô, a gente tem... O Cacá falou muito isso, falou, pô, a gente tem um A que se encaixa muito bem, assim. Fica um design bonito. Legal, cara. Essa é a história do logo. E é difícil, porque o nome da minha marca é ridículo, né? É ridículo o modo de dizer. Mas, pô, é simples, é tipo Alfa. Pô, tem 3 mil saindo na rua, tem que contar uma padaria com o nome de Alfa. A gente acabou construindo uma marca que a galera quer usar o nome Alfa. Às vezes eu já pensei várias vezes. Cara, mudar o nome? Não muda. Até que hoje em dia nem vale mais a pena mudar. Se precisar também, se precisar, muda. Eu não tenho muito apego. Porque eu acho que o que a gente constrói, tudo que a marca faz, qualquer movimento, qualquer ação, é uma construção de marca, né? Se vai pra um caminho ou pro outro. E se mudar o logo também não tem problema. E aí, desde 2015, eu acho, a gente tem... 14. A gente tem o mesmo logo e foi a mesma coisa. Um dia, foi uma estampa que o designer fez e eu olhei, pô, cara, tipografia legal. Vamos passar a usar. Só que aí nunca deu uma aplicação legal embordado, por exemplo. E aí, algumas marcas, uma em específico, começou a copiar tudo que a gente fazia. Tipo, o logo, as estampas que eu criava. Eu falava, cara, não copie de ninguém essa desgraça aqui. Não peguei referência. Eu criei, os caras vão lá e fazem igualzinha. E a tag e o lacre, não sei se usam o lacre ali, aqueles lacres de plástico. Os caras fizeram tudo igual e eu fiquei durante anos, tipo uns 4, 5 anos, quero trocar, quero trocar. Mas, cara, é muito difícil. O cara, pô, vou fazer um símbolo com um A. O cara é muito difícil. Eu demorei muito tempo pra conseguir. Agora a gente vai fazer uma mudança também na marca, mudar o símbolo do A. Que antes era, tipo, pô, Alpha, né? O cara mais expert em logo vai lá, a mesma coisa que vocês, vai no YouTube, pô, criar um logo. Pega o Alpha, o símbolo da matemática. Aí botam um raminho. É moda, as marcas tudo tinham um raminho de oliveira do lado. Ficou, tipo, um negócio tosco. Mas era aquilo ali que você ia fazer, né? Cara, foi um desafio. Tomar uma decisão de, cara, como mudar? Porque é um A. Tipo, é comum. Sim. E fixar, né? Eu falo pra galera. Logo, símbolo, é repetição. O cara vai ver e quanto mais ele vê, mais ele fixa. E, claro, tem momentos que a gente, pô, peraí, vamos mudar esse negócio. Chega. Vamos passar pra próxima fase. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E pra você assistir esse episódio completo, que tá incrível, é só você ir lá no YouTube, procurar por Marcas Podcast e aproveita e já se inscreve.